O melhor site da internet para você comprar seus gift cards e as principais moedas digitais de games online é no nosso parceiro Moedas. Acesse o site pelo meu link que está na descrição. Salve família nostálgica, beleza? Para o vídeo de hoje eu escolhi um tema bem diferenciado que há tempos eu tenho tentado trazer para o canal. São os edifícios modernos que se parecem muito com consoles da Sony. Sabe aquelas construções a mundo afora que dependendo do ângulo que você olha dá a impressão que há um videogame da Sony gigante ali no meio da cidade? Então, tem desde Playstation 2 até Playstation 5. Espero que você goste desse tema diferenciado, não se esqueça do like se gostar do conteúdo e bora para o vídeo. Vou iniciar esse vídeo com o edifício a Contour Tower, que coincidentemente ou não faz muitos jogadores lembrarem do protótipo da Atari que depois se tornou o Playstation 2 que conhecemos hoje. Esse protótipo se chama Atari Falcon 030 Microbox. E lado a lado com o prédio as semelhanças são inegáveis. Parece que tem o protótipo da Atari de pé ali no meio da cidade. Muito se fala se esse protótipo aí realmente foi inspiração para o PS2 e tal. Mas a própria Sony faz referência ao Falcon 030 e 040 da Atari em sua patente para o console Playstation 2. Então a Sony mesmo admitiu que foi inspiração. Sim, mas e o prédio? Foi inspirado ou não? Bom, assim como todos os edifícios que eu vou apresentar nesse vídeo, eles são muito mais antigos que o console. O Contour Tower, por exemplo, foi construído em 1976 e por muitos anos foi o edifício mais alto da Finlândia, onde ele está localizado. E voltando para o protótipo da Atari, o que mais me chamou a atenção é que o botão Power do aparelho eletrônico aí lembra bastante a logo que está lá no prédio. Até as cores são semelhantes, é muito parecido mesmo. O mais óbvio, se você parar para pensar, é que algum desenvolvedor tenha se inspirado nesse prédio da Finlândia aí. Ou é só coincidência mesmo, até porque não há nada oficial falando a respeito. E só nos resta imaginar, né? Será que foi inspirado ou não? O que vocês acham? Se parece ou não com esse videogame? Comenta aí! O próximo da lista é o edifício que é hoje chamado de 200 Clarendon Street, mas anteriormente era conhecido como John Hancock Tower, um arranha-céu de 60 andares localizado no bairro de Back Bay, em Boston. É o edifício mais alto daquele lugar e foi projetado em 1976. A sua aparência é inegável, né? Ele é praticamente um Playstation 4 gigante no meio da cidade. A construção ficou muito bonita, mas esse edifício é amplamente conhecido por lá por suas falhas estruturais. Muito se fala por lá que há uma análise que há um certo risco do edifício tombar, né? Dependendo da quantidade de vento que bater ali. E também a possibilidade dos vidros da janela se soltarem, colocando em risco os pedestres lá embaixo. Claro que isso não vai acontecer a qualquer momento, mas é como o prédio é visto por algumas pessoas que moram lá. Enquanto outras pessoas, como nós aqui, só percebemos mesmo sua incrível semelhança com o Playstation 4. Já uma construção que é a cara lavada do Playstation 3 é Park's Tower, um arranha-céu de 30 andares e 149 metros, localizado no complexo Namba Parks, em Osaka, no Japão. Esse shopping center foi construído em cima de um antigo estádio de beisebol e sua reputação é a inovação do conceito arquitetônico ecológico, já que esse shopping apresenta uma cobertura vegetal em vários níveis. Tem muita coisa verde lá, muita planta e tal. É praticamente um parque ecológico disfarçado de shopping center. O Park's Tower foi projetado em 2003 e mais tarde ganhou o apelido de Edifício PS3 em 2010. E a razão pra isso é óbvia, né? A notável semelhança com o console Playstation 3 original, aquele FET, aquele primeiro PS3. Esse sim é famoso pela semelhança com o console da Sony. Nessa brincadeira de prédios parecido com consoles da Sony, nem o Playstation 5 ficou de fora. E o edifício One Congress, localizado em Boston, pode provar isso. Esse edifício possui 43 andares, foi construído em 2023 e é uma das torres de escritórios mais altas de Boston. Uma das características mais significativas do ponto de vista arquitetônico é a sua curvatura, né? Que estende do térreo ali do chão até o ápice do telhado, que é bem parecido com a curvatura ali do Playstation 5. O lado de dentro desse prédio então é aquele tipo de lugar que a maioria das pessoas nem sonha em entrar, com academia interna, aquele negócio bem chique mesmo, e até um espaço verde no 11º andar. Quem vê de longe nem imagina o quanto é confortável e bonito aqui o ambiente. Só imagina de longe mesmo que é um Playstation 5 gigante. Esse aqui é aquele exemplo que eu falei, que quando o prédio foi inaugurado, o Playstation 5 já existia. Mas duvido que teve alguma inspiração para o design desse edifício, apesar de ter ficado extremamente parecido. E por último, um prédio que dependendo do ângulo que você olhar, é a cara lavada do Playstation 2, o Playstation 2 Fetch original mesmo. Eu estou falando do 568 Collins Street, um arranha-céu localizado em Melbourne, na Austrália. Esse edifício começou a ser construído em 2012 e só foi inaugurado em 2015. O arranha-céu atinge 224 metros de altura, tornando um dos edifícios mais altos de Melbourne. E essa torre inclui 588 apartamentos residenciais distribuídos por 69 andares. É um prédio gigantesco. E o que mais caracteriza o edifício, que faz ele ser chamado de PS2, é sua cor escura, a estrutura das janelas ali, que é bem parecido com as linhas do Playstation 2. E a divisão vertical, do começo ao fim, que lembra bastante o PS2 Fetch. Sem contar o topo da torre então, é praticamente o PS2 de pé ali na sua mesa. Apesar de muita gente questionar, eu achei muito parecido. Mas o que você acha? Parece mesmo com o PS2 ou eu estou forçando a barra? Comenta aí. É isso aí família, esses foram alguns edifícios que lembram demais o console da Sony. Eu realmente procurei outras construções que lembrassem outros consoles, sei lá, da Nintendo, da SEG e tal. Mas não encontrei, só achei da Sony mesmo. Resumindo, ou é muita coincidência, ou os funcionários da Sony gostam muito do design desses prédios. E por isso sempre se inspiram neles. Espero que você tenha gostado do conteúdo, eu sempre tento trazer temas diferentes dos convencionais aqui para o canal. E espero realmente que esse vídeo tenha um certo alcance aí no YouTube. Não se esqueça do like, se inscreva se for novo por aqui. E quando precisar comprar gift cards, é só acessar o Moedas. É o primeiro link na descrição, só acessar ali, faz o seu cadastro, vai me ajudar demais. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Fui! Fui!